Num determinado momento do filme Django Livre, de Quentin Tarantino, Django lidera uma rebelião de escravos na fazenda que os mantinha prisioneiros. Os escravos usaram como armas de sua libertação as próprias ferramentas do opressor. Correntes, picaretas, machados, forcados, foices... Hoje os brasileiros escravizados pelo regime estalinácio e calados pelo departamento de propaganda do Lula, a Globo, estão fazendo algo parecido. Eles usam as ferramentas do opressor, ou seja, as câmeras e os microfones da Globo, para atacarem o sistema. Ontem foi a vez de um herói na Paraíba interromper a transmissão. Foi lindo! Durante uma matéria ao vivo, um repórter da TV estatal do Lula, a Globo, foi interrompido durante uma abordagem de rua, logo após um homem aparecer na tela. O cidadão, que não teve a identidade revelada, aparece no link de transmissão para dizer que a Globo é uma coisa que sai do bumbum e começa com M. A causa da morte foi essa overdose de insulina associada a uma quantidade de equipamentos levados com alguma situação. Ademar, obrigado. Você está trabalhando aí no momento de trabalho e vem uma pessoa para tentar atrapalhar. Bom, eu acho que sempre tem que ter respeito, né? Principalmente quando tem uma pessoa ali tentando trabalhar. Infelizmente, a Ademar já conseguiu passar as informações. Esse caso está sendo investigado em Campina Grande e a gente vai continuar acompanhando. Totalmente desnecessário, né? A Globo é uma merda! Finalmente uma verdade sendo dita num telejornal da Globo. Tragam um Oscar para esse herói! Qual o piques dele para que possamos recompensá-lo? Em primeiro lugar, não, dona Âncora, isso aí não é totalmente desnecessário. É absolutamente necessário que pessoas de coragem digam ao vivo que nossos ouvidos não são pinico. Além do mais, não deixa de ser irônico uma jornalista da Globo falando em Respeitar quem está tentando trabalhar. Qual o respeito a Globo teve pelos pais de família, ambulantes e donos de pequenos negócios que estavam tentando trabalhar durante a pandemia? Zero. Os especialistas são unânimes em dizer que essas são medidas indispensáveis agora para conter a circulação do vírus. O choro é livre, não dá para a gente reclamar, é isso que tem. Qual o respeito a Globo tem pelos PMs que sobem o morro para combater os traficantes que, aliás, fornecem o pó de pilim-pim-pim para vários artistas da casa? Zero respeito. Tratam os caras como se lhes fossem os criminosos. Qual o respeito a Globo tem pelos brasileiros que trabalham por aplicativos que correm o risco de perder seu ganha-pão porque o regime que a Globo apoia quer mais impostos? Sem falar que, quando passa pano e esconde as picaretagens do governo estalinácio quando trata velhinhas de Bíblia na mão como terroristas e quando defende a censura das redes sociais a Globo está desrespeitando todos os brasileiros. Quando faz um documentário tosco e mentiroso como o do 8 de janeiro e Democracinha na balada pelo qual, inclusive, ganhou o prêmio Cadelinha do Ano do STF a Globo desrespeita a nossa inteligência. Quando bota o Cesar Trale para chorar na frente das câmeras dizendo que Lula só é a favor da saidinha porque ele gosta da família a Globo também desrespeita a nossa inteligência. Isso sem falar que durante quatro anos a Globo não deixou o Bolsonaro trabalhar em paz, né? Então, quem faz do desrespeito à população e à vontade da população um modelo de negócio não pode pedir respeito. Além do mais, o cara não falou contra o repórter falou contra a Globo. A Globo está colhendo o que plantou se uniu ao que existe de pior na política brasileira um presidente ilegítimo que roubou o país burocratas autoritários que querem a volta da censura e da prisão por crime de opinião. Isso porque não estou nem falando da péssima administração desse grupo com desastres na economia, na segurança pública na saúde e na educação. Vocês da Globo escolheram ser cúmplices de um grupo político corrupto, autoritário e impopular e por associação se tornaram impopulares também. Já que o Lula não sai às ruas para receber o carinho do povo os repórteres da Globo servem como representantes do Nove Dedos. Isso que dá a trabalhar para bandido você acaba tomando bala perdida. O que a gente está vendo é o nascimento de um fenômeno da cultura pop. Toda uma população se revoltando contra uma emissora e botando um apelido nela. O povo brasileiro é muito bom em criar apelidos que pegam, não só em amigos mas também em gente ou instituições famosas. Pelé é o rei do futebol Bolsonaro é o mito Garrinche é a alegria do povo Lula é o ladrão e agora a Globo, que era lixo, virou merda. Você tem noção do que isso representa? É toda uma população fazendo bullying com uma emissora até o tiozinho passando na rua ou melhor, principalmente o tiozinho passando na rua. É um povo dizendo que não se sente representado pela Globo que sabe que ela não presta. E isso não diz respeito só à qualidade de sua programação. Se refere muito mais a seu jornalismo mentiroso a aliança da Globo com uma organização criminosa ao esforço consciente da emissora em perseguir opositores do regime. O problema de você mentir muito a favor de um governo impopular é que você tem seu discurso desmentido e ridicularizado o tempo todo na internet, no zap, por milhões de brasileiros anônimos. Isso desmoraliza a Globo e as consequências a gente vê na queda da audiência da emissora. E na verdade, quando o espectador muda de canal ou desliga a TV o que ele está pensando é justamente o que o tio falou. A Globo é uma merda. É claro que você pode dizer É verdade que ela está ganhando muito dinheiro do governo Lula mas não é o bastante para cobrir a queda no faturamento pela fuga de espectadores e de anunciantes. E o principal o Lula se aliou à Globo para que ela falasse bem do governo e mal do Bolsonaro mas se ninguém assiste à Globo ninguém confia na Globo e mais importante todo mundo acha que a Globo é uma merda. Mais cedo ou mais tarde Lula vai largar a emissora assim como fez com a Choquei com o Janones com o Felipe Neto e outros aliados com o filme Queimado. Um brasileiro inspira o outro e eu tenho certeza de que o recado do tiozinho vai despertar muito mais gente para continuar a zoeira com a Globo. Hoje a escravidão mental que a Globo quer impor ao povo brasileiro é tão nociva quanto a escravidão na fazenda de Django. Mas a forma de combatê-la também é a mesma. Em vez de usar as picaretas e foices da fazenda para se libertar hoje o brasileiro médio usa os microfones e câmeras da própria Globo para dizer que a Globo é uma merda. A Globo é um lixo e o Bolsonaro tem razão. Ah, peço desculpas aí a você. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Aplausos Aplausos